Olha só, hoje é o dia, é a segunda estrela que eu tô vendo andando na noite, tá vendo? Tem uma estrela ali parada e essa que tá bem no centro, ela tá andando, ela tá atravessando, tá vendo? E essa ela tá bem forte, olha, ela tem uma estrela ali do lado piscando, tá vendo? E essa daqui ela tá caminhando, eu sempre vejo, mas geralmente elas não tão tão fortes assim, que a minha câmera não é boa, né? Mas olha só, dá pra ver certinho que ela tá caminhando, ó. Uma estrela bem forte, não é avião. Quando é avião a gente percebe, né? Ó, olha lá, aquela estrela aqui no canto tá parada e ela tá passando bem em cima, vai passar do lado de outro ali. Que doideira, hein? O que será isso, hein? Disco voador! É uma estrela caminhante e ela vai rápido. Ó, cadê você? Olha lá ela. Agora ela tá distanciando, já não tá mais dando pra mim ver direito. Caramba, hein? Já foi.